Salve rapaziada, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube, estamos aqui hoje no Hora 51, a procura de um aligielígena, o aligiel do velho, o velho tá, sei lá, indo pra ele, deixa nós o velho, o velho vai ser B.O. Alguém pegou minha moto? Oi gente, não deixa o velho fazer essas missões não, ele foda as missões, o bicho vai matar todo mundo. Ô prínio, ele é muito burro pra essas missões. Tá comigo aqui. Ô prínio. Ô prínio. Ô prínio, não vai pro tílido não, o velho. Tem arma? Vamos levar ele pra um canto, velho. Vamos levar ele pra um canto, cara, se for pra lá vai aparecer outro e vai matar nós. É, ô mãe. Cadê o aligielígena? Onde vocês querem ir então? Cara, tem um lugar seguro, cara, quer ir pra ilha? Ilha, ilha, bora pra ilha. Sequestraram o aligielígena? Ai, mas aí cara, tem que saquear ele, pô. Cadê os aligielígenas, velho? Então, tem que tá aqui, ó, pegar os bagulho dele. Ô velho, desce ele, bora pegar a arma dele. Manda ele descer. Ele vai descer, o aligielígena? Vai descer? O aligielígena? Quem vai descer? Então, eu ia ter que dar fora que ele precisa ir pro Montishirin, porque o portal fica lá, ele quer entrar no portal. Mas se nós for pro portal, ele vai matar nós. Vai chamar os outros a matar nós. Então, vou parar o vídeo aqui, se estirando do coelho. Ô, Lili, tem espaço aí, Lili, da carona, Lili. Ó, tô parando a construtoração de novo. Volta, volta, cadê você? Nossa, brilho, agora eu consegui pagar a taxa aqui. Vou voltar, tira ele daqui, tira ele daqui e ele vai colocar aqui no carro. Aí, meu bem, tá tudo bem? Pega aí, pega aí, gente, ele pega, velho. Pega aí, faz com ele aí. Então, eu vou ver o que ele quer. Tem que começar a andar mais comigo, viu? Calma aí, velho, ele vai atirar na gente. Gente, gente, ele te dá arma. Gente, ele te dá arma. Gente, ele te dá arma. É, rapaz. Eu falo a verdade pra você, não deu 100% certo, porque eu não lembro de muita coisa. Eu tenho certeza que eu sou a Lili. Mas deu, 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 deu. E esse aviãozão aí, rapaz? Olha lá, olha ali hoje. Ih, olha lá, olha ali hoje. Caraca, meu Deus. Sai daí, sai daí, velho. Ele é cabestudo. Ô, Alise Aliste dançou seu fã, cara. Tira uma foto minha com a Alise Aliste dançou. Calma aí, gente, calma aí, gente, o que que quer dizer? Azul, entra a primeira nova índia, entra a primeira nova índia e vai ter que jogar. Acredito, não acredito. Calma, Azul. Bora, que a gente vai levar ele pra conversar, vamos lá. Vai, Azul. Libera os Alis Alis Alis. Entra, muda de coisa, muda de coisa. Ajuda os Alis Alis Alis, tem que ajudar os Alis Alis, rapaz. Vai, 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 vai. Cabe mais no L aqui, vem. Vai mais um, gente, o que que vai? Vem aqui, ó, que devem ir no carro, ó. Vai, vai no carro do Deppery o Gilda. Vem cá, dois, porra. Ah, ele já foi. Foi bem, ele já foi. Vem, vem, Lili. Quem é você, moça? Quem? Tim. Me esnobou, né, Lili? Vou te atropelar agora. Tim. Olha lá. Aí, porra, sacanagem. Tá caindo, né? Você viu? Tá caindo só pelo Ninho. Não sei o moral, perda. Tá caindo só pelo Ninho. Ô, gente, por que que vai sequestrar o horário de Alis? Ô, Zé Periqueta, tira ela do seu carro. Tira ela do seu carro, Zé Periqueta. Calma, calma os ônibus. Tá, desculpa, desculpa. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Tem pichu pra levar lá, ele tá falando aqui pra levar lá. Você não quer que leva lá? Para. Vai dar merda. Vai dar mesmo. Mas vai ter bastante gente do outro. Então para, então para. Bicho, a nave da Alisa Elígena aí, caralho. Ele tá aqui na praça, ô, pai. Tem como roubar? A nave dele. Não tem, tem entrar lá e tem explodir. Tá sacanagem, rapaz. Coitado da Alisa Elígena. Eu sou contra isso, sabe? Eu prefiro liberar os Alisa Elígena. Coitadinho. Eu também, eu também. Os Alisa Elígena são nossos amigos. É, pô. Salva os Alisa Elígena. Eu vou lá fazer processar. Eu vou lembrar uma coisa pra vocês. Só só um pouquinho só. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei que eu tô com o corpo todo dolorido. Mas ouvir isso é muito bom. Só que eu vou falar pra você. É. Veja você a minha segurança agora, porque o azul não tá com nada. Nossa Deus. Nem pra mim tá com muita coisa, mas eu não lembro, graças a Deus. Nossa senhora da sorte. Ai meu Deus. Ai eu também não lembro não. Eu lembro sim. Eu tava comigo. Você tá indo lá no Morro? Não, eu não. É, no Montílide. Ah, você não lembra não. Ué, eles falaram que não ia pra lá não. É da onde? Vocês não vão pro Montílide? Eles falaram que... Ele quer ir pro túnel. Ele quer ir pro túnel. Pra ilha. Ah, ele quer ir pro túnel. Isso. Vai sair tirar a arma dele? Ele tá algemado, tá algemado. Onde que é o túnel? Sim, mas na hora que você desaugir, ele vai pegar a arma e vai matar todo mundo. Não, relaxa. Onde que é o túnel? O que é o túnel? Que túnel que é esse? Que túnel que é esse? Eu não sei. O túnel dos alienígenas. Onde que é? É ali no... Lá no final. O que é perigo que você conhece? É. Ali perto do... Da madeireira. Tem lugar no Montílide que vocês estão indo? Ah, sim. No túnel. Vai pra no túnel. No túnel do Montílide. Ah, sim. Da madeireira. Da madeireira. Da madeireira, é. Isso é uma falta de respeito, cidadão que paga imposto. Não é? Coitado da Lígia Lígia Lígia, gente. Nossa, que dó. Eu vou falar bem pra ele gravar isso. O azul é muito mortadela. Nossa, que Deus. Demais. Ô, eu vou falar a verdade pra você. Ele não precisa nem estar postando uma arma, não. Ele não precisa, não. Ele pode estar com um fuzil que ele se rende. Ele pode estar com um fuzil, uma pistola e ele se rende. Ai, cara. É. Ô, é porque eu te amo demais, tá, Plínio? Mas meu coração dói quando eu faço as coisas assim. Lá ele. É, porque o meu coração dói porque eu me... Ele sabe quando eu me apego à pessoa. Eu gosto de verdade da pessoa. Hum. Eu... Meu coração doeu, tá? Doeu demais. Ah, então é melhor você não andar comigo, hein, Plínio? Não, mas entre você, meu filho, é sempre você. É, porque vai doer muito. Caralhado, tem outro na cidade, viu? Ele acabou de falar aqui. É, acabou de falar que tem um irmão dentro da cidade com uma peça do Portal, ó. Ah, foi outra na que caiu. E agora? Ué, mas aí a gente volta e pega ou a gente vai pro tu? Então, ó, aí tá. Ó, isso aí é cara de migué, porque antes eu tava sozinho. Agora tem... Tem irmão? Beite do Beite. É, Beite do Beite. Isso aí de irmão é migué. Pergunta, gente. Ele desceu atirando ou ele tava de boa desde o começo? Ele desceu atirando. Esse é o Bel. Os dois, na verdade. Vai, então tinha dois mesmo. Tinha duas naves. Tinha duas naves. Caiu uma naves, ó. Tinha duas naves. É, então é verdade. Eu tô ali unindo, gente. Tá mentindo. Ah, mas... Real? É, primeiro tem que tirar a arma dele. Se ficar deixando ele com a arma, ele vai subir. Ele vai o quê? Ele vai subir tudo igual balão. É? Sai fora, rapaz. É, porque ele é sem vergonha. Ah, então é foda, hein? Como você tá subindo aí, Zé Periquita? Tá volto aqui, sabe? É, Zé Periquita. Olha o cara ali, caindo igual um... Gente, tem alguém na cidade ainda? Onde é? Ali na direita? Ô, meu querido. Bora lá no Rio de Janeiro. Vai, vai lá, vai lá. O que você vai fazer, Zé? É só os piratas que tomam a conta dele. O Zé tá mais perdido que o cego tiroteio. Ô, Zé. Ô, Zé. Ô, Zé. Ô, Zé. É aqui, não é? Ô, Zé. Ô, Zé. Tá marcado aí, eu marquei o demônio. É, agora que eu vi. Ah, não, Zé. Ah, não, Zé. Ah, não, Zé. Achou. Chegou lá, já mataram os alienígenas. É, chegar lá, é. Chegou lá, já entrou a extição já. Aí, o túnel dos alienígenas. Pronto, chegamos no túnel. No túnel. E agora, acabou? É só o fim do túnel? Não, a porta. Você nunca entrou na porta, né? Ali na frente dela. Ah, tem uma porta? Cadê a porta? Ali, ali, ali na frente ali, ó. Cadê a porta? Lá atrás, a porta é no meio do túnel. Ah, tá. Aí tem a porta pra entrar. Caraca, ele é tão absurdo, né? Ele podia ralar pra mim ver. Por que você tava tirando, então? E aí, pessoal? Eu tava tirando, é porque ela tava com o meu irmão. Ah, entendi. Tá bom. Tá bom. Bonzinho mesmo, né? Na verdade, todos vocês são bonzinhos, né? Eu sou seu fã. Aí o cara é seu fã, aí ó. Tira uma foto ali, né? Vai ter um grande amigo, viu? Tira uma foto ali, né? Tira uma foto ali, né? Tira uma foto ali, né? Vem cá. Tira uma foto ali. Tira uma foto ali, ali. Tira uma foto ali. Tira uma foto ali, tira uma foto ali. Pronto. Ponta aqui pro velho, aqui ó. Aqui pro velho. Vira aí, ali, ninho. Aqui, ó. Aí você também, ó. Tira uma foto ali, já. Aí, aí, é isso. Faz uma foto bonita por aqui. Dá um pouquinho mais junto. Tá dormido, não? Aí, aí, ó. Vai ter que ir atrás da foto eu animado, não? Não, vai não. Não, vai não. Não, parece que você tá com o braço pra trás só. Fala que você tava com o braço cruzado, relaxa. E aí? Então o que você quer fazer isso? Bora ou você quer procurar seu irmão? Meu irmão tá com a última peita do portal. Ele não consegue ir por mal. Eu vou ter que achar ele. Esse cara desse jeito, gente. Vai ter que achar uma coisa de qualquer jeito. Que portal que você tá falando, meu querido? O portal do 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 dos aliens. Onde fica esse portal? No túnel. É ali dentro. Que número que é esse portal aí? Tá travando aqui pra mim. Que número que é esse portal? Eita. Eu não tenho número. Eu acho que é do alien. O próprio do alien. Ele sai pro portal também, ó. Ele fica dentro do túnel, esse portal? A frente é o abduzido para o nosso planeta. Ele é transportado. Caraca, gente. Tá pesando pra mim aqui. Não sei se é alguma coisa aqui. Não é nossa própria mesmo. Alienígena falando de bandido pra bandido. Só gema ele aí e pega a arma dele, vai. Vamos todo mundo mirar pra caber desse via da puta. Já daí, não cruza, não. Vai, não pode. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Calma, calma, calma. Se não for atacado pros outros mal, eu posso ajudar. Ah, não depende do que. Pode deixar que ele é bom demais. Não vai ficar aí. Confia. Só dele. Vai tirar a arma. Continua, continua. Continua mirado. Ô, Azul, tira a arma dele. Quem vai liberar ele? Tira a arma dele e ele comunica com o irmão dele. Essa aqui, ó. Essa aqui é chamada de Rosinha Rosinheira. Dá uma ba... Pode deixar. Para e comunicar com o irmão dele. Não consegue. Ele não tá aceitando roubar ele, não. Aceita, aceita. Libera o alienígena ali, Azul. Ele não tá dando pra roubar ele, não. Não tá dando pra roubar ele. Não pode. Não pode. Não pode. A minha irmã tem que ficar comigo. Calma, calma, calma. Por quê? Se nós for atacado pros outros mal, eu posso ajudar. Não, não tem medo. Você pode deixar que nós é bom debate. Não pode. Confia, confia. Só dele. Não vai tirar a arma. Continua, continua. Continua mirado. Ô, Azul, tira a arma dele, Azul. Quem vai liberar ele? Tira a arma dele e ele comunica com o irmão dele. Essa aqui, ó. Essa aqui é chamada de Rosinha Rosinheira. Dá uma bala e explode sua cabeça inteira. É. Não vai. Liga a mão pra cima. Se tiver algum comunicador, pode deixar. Para e comunicar com o irmão dele. Não consegue. Ele não tá aceitando. Consegue, né? É o maior líder de todo o tempo. Aceita, aceita. Aceita, aceita. Aceita é o que eu chamava antigamente. Aceita. Que massa, mano. Ué. Aí eu vou matar o Azul. Sério mesmo que a gente... Vai precisar. Azul. Azul. Azul demora, mas vai. Espera aí. Espera aí. Você quer ficar com ele junto? É. Agora. Salve a Liga Liga. Então pega a arma aí e já era. Ó. A moça ali lá. Não é coisa Azul, né? Ela não fala. Não é. Eu falo. Já que eu falo. Ah. Você tava meio... Ignorando. Ignorando. Onde que a gente vai? Na cidade. Procurar o irmão dele. Todo mundo acinta. Pelo amor de Deus, viu? Ele vai pra cidade? É. Tá. Aí você vai passar e eu vou mostrar pra você. Passa devagarzinho. Tá vendo que fica meio embaçada a vista? Sim. Tá vendo essa porta ali ó. Essa porta aqui? É. Essa porta aí vai pro tudo. E quem tem que ver ela? Um monte alienígena. Não vai lá não. Mas alienígena é de verdade? Não. Alienígena é de mentira. Ele mata. Brapo. Ele atira. Ele atira. Ele atira. Sério? A gente tem que vim cá onde? Tem, mas tem que ir com o médico. A Maya vem cá na cidade. É. Porque você tem que pagar o médico pra ficar te levantando, entendeu? Ah, entendi. Tem uma caixa inicial. Você tá no caminho aqui de terra? Não viu você aqui? Gente. É, tô descendo pra cidade. Tomar uma água rapidinho. Tá vendo pelo caminho de terra? Tô. Você não a vinde ou não? Não, tô vendo. Não tô vendo. Mas pode ir. Você tá na ponte, né? Tem uma caixa que pega a arma. Tá na ponte, correto? Colete, entendeu? Ih, já tô lá na frente. Tô quase na fazenda. Ah, então vejo. Só que você tem que ter um médico junto. Não pode vir sem médico. Você tem que pagar um médico. Oh, periquita. Você me desculpa ter pegado pra dirigir seu carro, mas é porque eu conheço o caminho melhor, entendeu? Mas você me desculpa aí. Você viu porque ela pegou seu carro pra dirigir, né Zé? É, não é porque eu sou mais meteorista que você não. Acho que o Zé dormiu. Você é ruim de piloto. O primeiro posto. Tô aqui, tô aqui. O que que foi? Ela falou, desculpa pegar seu carro, mas você é muito ruim de piloto e ela é melhor que você. Ela falou. Eu sou ruim de piloto? Falou. Na verdade, você não conhece o caminho. Tô na rádio, gente. Beleza. É porque tá tendo... Boa, rodinha! Eu sou o melhor piloto que tem aqui nesse lugar, rapaz. Eu não sei se é mais perigoso o alienígena ou eu dirigi num carro aqui, viu gente? Mas eu tô chegando. Eu acho que é ele. Tem. Tem um alien rendido com nós e tem outro perdido na cidade, mano. É o irmão dele aqui. Ô gente, eu acho que mais perigoso é ter o azul como segurança. É. Esculpa, azul, mas é com a doce. É. Eu não sou nada. Tem mais yeah, por favor que eu dudo nada. Cadê, ele já chegou aqui? Estamos aqui agora. Uuuuh. Fecha, vamos deixar pra lá. Cuidado, gente. Boa cabeça. Ai meu deus, tá ruim da cabeça é? Viu? O caro explodido lá fora. Ô, você passou na lama? Comeu, calma. A nave dele lá. Boa de Deus. Já, depois eu passo o paninho, esprego o paninho da sua cara. Sua cara também, com aquele bonequinho da vida, só tá sujo. Eu passo um paninho na sua cara. O que tá acontecendo? Nós temos que achar o outro alienígena. É, mas ele tem um irmão dele que tem mais coisa, entendeu? É, virou a casa ou só alienígena? Ele tá com a peça do portal. E a última localização... Tá, tá na cidade. A última localização que tem dele é que ele tava na nave. Mentira, porque eu tava na... Ai, vai cabeça. Ah, meu pneu. Estamos na praça aqui, cadê vocês? Alguém tem pneu? Eu vou te dar aqui. Tá perto. Tá, você tá perto. Vou parar ali no posto de gasolina e bota o pneu. O Plin não tem pneu aí, não tá em Plin? Ah, fodeu então. É, acho que quando eu dirigir é melhor, hein? É, a gente... Telefona, não. É. O carro chegava pelo mês inteiro, né? Eu tentava. Arrumada, velho. Tá arrumada. Ai. Quem dirigiu por último, abastece. Peraí, velho. Fica de olho, fica de olho. Não, Foco. Só que tá nas três que eu vou lembrar pra você. Eu tinha uma missão de pegar o carro do Coringa e tacar ele na água, hein? Cara, eu tô roletando aqui, não tô vendo nada, hein? Só que ele ficou embaçando sem passar o carro, entendeu? Aham. Achou ali, Elisa. Achou, achou, achou. Achou na onde? Vou falar pra ele tirar o carro. Achou na onde, gente? Só que a hora que eu fiz, hein? Primeiro, primeiro, primeiro ET bonzinho que não é conhece. Aí, ó, tá mó de boa aí, ó. Mas ele não tá me ajudando, cara. Eu preciso que a gente me ajude, entendeu? O poriga tá irritado, velho. Os alí, eles não têm direito também. Oi, gente, ET bonzinho, mas calma aí. Você veio fazer o quê na Terra aqui? Você veio passear e veio ver a gente? Libera os alí ali, Elisa. Ele gosta, ele gosta. Pronto, aí, chegou seu irmão, cara. Fala, meu querido. Como é que você tá com esse monte de pau no cu? É, quer dizer, com esse monte de ser humano aqui. Isso, como é que é, como é que é? Ele tá me rendendo, ele tá me rendendo. Que é isso que o cara vai atirar no meu pé, cara? Como? Entra aqui, salve, Solinha Elias. Entra aqui, cara. Onde você foi, Curitinho? Vou, vou, vou levantar o véio aqui, peraí. Tchau, tchau, tchau.